E havia um grande exército contra Josafá e todo o Judá. A Bíblia conta que ao invés de tentar levantar uma guerra, buscar o que ele não tinha, que era um exército para combater o inimigo que o assustava, ele pôs-se de joelhos e apregou o jejum e convidou todo o povo a fazer o mesmo. E o que aconteceu foi que os inimigos se confundiram e uns acabaram matando os outros. Com isso, com essa história da Bíblia, eu quero te contar o seguinte. Não importa o tamanho do teu problema, Quando você está recebendo uma ameaça, algo de ruim, não faça o mesmo, não se compare. Converse com Deus, ore, porque Ele vai te dar a solução e de certo. Assim como aconteceu lá atrás com o rei Josafá e ele teve vitória, você também vai ter. Bom dia, seja forte e corajoso. Olha...